Você já foi surpreendido hoje? Então dê um pulinho no SESC e descubra por que ele faz bem para a sua vida. Tem turismo, teatro, aulas de dança, odontologia e muitas outras atividades que já surpreenderam milhares de pessoas em todo o estado. Que nem o Júlio César. E eu tenho certeza que o SESC também irá surpreender você. Vem para o SESC, faz bem para você.